Para construir este bengaleiro, tem de cortar a cavilha de madeira em vários pedaços com tamanhos diferentes, como por exemplo com 16, 20 e 25 centímetros. Depois de cortados, disponha-os num padrão a seu gosto. Traça uma linha para fazer os furos, lixe a madeira e pinte ou envernize as várias peças na cor pretendida. Coloque o varão roscado e as respectivas porcas nas laterais. Depois, aparafuse as cavilhas das pontas e do meio a uma ripa de madeira. Por fim, aplique as ferragens na parte de trás do bengaleiro para o poder pendurar na parede e não se esqueça de partilhar o resultado nas nossas redes sociais.